O SWAP vem desenvolvendo uma parceria interinstitucional com o IFPE em termos de cooperação técnica e desenvolvendo dois projetos basicamente. O projeto que fala sobre a questão das nascentes, de recuperação de nascentes, levantamento de nascentes e o projeto de fauna estantrópica. Vi a amadurecer, vi o início realmente, o surgimento dessa parceria, desses dois acordos de cooperação. As primeiras discussões, as primeiras reuniões e no final de 2015 a gente concretizou a parte legal, os procedimentos cabíveis, legais e em 2016 a gente começou a trabalhar efetivamente. E de lá para cá a gente vem sempre trabalhando com duas turmas a cada dia, de segunda a quinta-feira. A turma da manhã a gente trabalha com o pessoal que faz o diagnóstico de nascentes, faz o trabalho realmente na parte do mato, na parte mais natural. E à tarde a gente trabalha com os alunos que fazem parte do segundo projeto, que é o de educação ambiental voltada ao controle de fauna estantrópica nociva e mamíferos aqui na área portuária. A fauna estantrópica nociva são todos aqueles, a gente diz assim, são todos aqueles animais que vivem com a gente de maneira indesejada, como percebejo, escorpião, pombos, morcegos, barata, rato. E junto a isso também tem a questão do controle de animais errantes como cães e gatos. É interessante a gente não nutrir ou não cultivar mamíferos, cultivar do ponto de vista do próprio afeto, como cães e gatos, porque cães e gatos que são errantes, que as pessoas às vezes alimentam pensando que estão cuidando. Mas não é bem assim, porque ninguém leva para vacinar, eles estão muito predispostos a adoecerem e com isso também trazerem doenças para quem trabalha aqui. Então a gente tenta mostrar isso através da educação. A questão do primeiro respeitar a natureza, realmente quando eu digo respeitar, de você não, por exemplo, não coletar nada sem finalidade, de você não necessita quebrar galhos, desde essa coisa mais basal até a parte prática, realmente, que é a parte diagnóstica de nascença, você verificar como é que ela está do ponto de vista ambiental, até que ponto o ser humano interferiu negativamente nela e o que a gente pode fazer para melhorar. Esse projeto de educação tem grande importância no controle dos animais nocivos que têm se proliferado no ambiente do porto. Então nós aplicamos o projeto de educação ambiental com os motoristas que estão no porto, que levam comida para esses animais e eles acabam se proliferando, inclusive com risco de trazer doenças para essas pessoas. Então nós aplicamos esse projeto, incentivando eles a não alimentar, a não cuidar desses animais para que eles possam se afastar do porto. E a importância desse projeto para mim, como aluna, é bom para a minha prática profissional e é bom também para aquilo que eu vivencio no curso, de aplicar a educação ambiental em outros lugares. Cooperação é importante porque os estudantes têm uma oportunidade, eu diria única, de uma vivência profissional dentro do complexo portuário de SUAP. Eles têm a parte teórica no instituto no momento das aulas e aqui eles aplicam parte do conhecimento que eles recebem lá. O que a gente tem de mais importante é exatamente dar oportunidade para os alunos do IFPE de ter as suas práticas profissionais aprofundadas aqui dentro de um contexto já profissional, onde o SUAP vem realizando trabalhos ligados à questão das suas bacias hidrográficas, e em especial o Riacho Algoduais, onde tem uma participação bastante efetiva dos alunos, onde a gente já pode ter, contabilizar resultados bastante positivos, principalmente não só do ponto de vista quantitativo, da área que já foi coberta, da área que já foi levantada de nascentes, como principalmente a questão da qualidade desse trabalho. Então a gente consegue aliar uma prática profissional com uma prática de ensino, onde as duas instituições saem ganhando bastante com isso. A gente consegue aliar uma prática profissional com uma prática profissional.